Café meus amigos Tava aqui tomando esse cafezinho e vendo uns stories no Instagram Uns stories, não sei como é que fala esse negócio aí E aí a Gaiteira Bruna postou um vídeo da Mery Terezinha tocando uma rancheira Uma rancheira que é bonita demais E aí me deu vontade de tocar um pouquinho dela, um pedacinho E já botei pra gravar, faz tempo que eu não toco Mas vamos tentar dar uma lembrada Mate Amargo E aí 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 Tchau, tchau.